Brasil, meu Brasil brasileiro, o Brasil vem passando por grandes reformas, né, em que alguns acreditam que pode acontecer alguma coisa, outros acreditam que tudo vai dar em pizza, a gente está tão desanimado, sempre as coisas acabam não dando nada e a gente teve uma bomba nessa semana que foi a presença do Odebrecht, Marcelo Odebrecht, no Supremo Tribunal Superior Eleitoral para falar sobre doação ilegal para a chapa Dilma Temer, não foi dado muito dinheiro, foi dado 150 milhões de Caixa 2 e aí ele disse que na verdade ele não foi o beneficiário, o termo que ele usou foi eu fui o bobo da corte, foi o que ele colocou e aí rapidamente os políticos se defendem, a Dilma diz que não sabe de nada, o Temer fala quem é esse cara e aí todo mundo tenta tirar o copo fora, eu fico impressionado, é com a cara de pau das pessoas em dizer não, saí, o cara é meu amigo, pedi, pedi dinheiro legal, aí envolveram também o Aécio Neves, pegaram de repente até o Papa Francisco, o Pelé Neymar, está todo mundo no rolo, que coisa horrorosa é essa que nós vivemos no Brasil e eu quero mais que o Brasil exploda para que possa surgir um novo Brasil, uma coisa diferente, pessoas sérias e aí o que acontece, eu quero deixar para você refletir, provérbios 1723 que diz, o ímpio aceita as escondidas o suborno para desviar o curso da justiça, foi isso que o Marcelo Odebrecht disse quando fez uma doação de uma grana pesada, aonde foi dado um benefício, foi feito uma medida provisória, aonde uma empresa dele petrolífera teve um benefício de dois bilhões de reais, esse é o nosso Brasil, enquanto as pessoas não tem médico nos hospitais, não tem leito nos hospitais, os equipamentos dos hospitais estão quebrados, você não tem segurança, você não pode andar na rua, não tem professor, as escolas estão precárias e esse pessoal está aí nadando de braçada no dinheiro. Eu quero convidar você a orar pelo nosso Brasil para que Deus volte os seus olhos para nós e tenha misericórdia de nós que somos o povo, tão sofrido na mão de tanta gente safada, que venham delações premiadas, delações que possam entregar aquilo que está debaixo do tapete, para lembrar a todos vocês que são políticos, nada fica oculto aos olhos de Deus, você pode negar hoje, mas isso vai vir à tona amanhã.